Amor da Pai, Deus eu não sabe, Venho poder popular, Vai para unir a liberdade, O seu povo passou, passou, passou. Bom, meu nome é Celso Salles, trabalho na área de consultoria para desenvolvimento e também no terceiro setor com foco para os países da África, e em especial Angola, que é o nosso grande país irmão. Eu diria que mais de 90% dos afros descendentes vieram de Angola. Então, esse é o grande mote, esse é o grande motivo para que nós façamos esse tipo de trabalho. Quando fomos convidados para falarmos sobre associativismo, sobre cooperativismo, nós não tínhamos uma melhor maneira de falar sobre isso, do que colocarmos cada elemento, cada membro dessa maravilhosa associação. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês, que acreditaram nesse nosso trabalho, que nos deram essa oportunidade de estarmos aqui, e fazermos com que os grandes responsáveis possam dar as suas mensagens. Com vocês, os nossos queridos membros. Gostaria muito que vocês ouvissem com grande atenção a fala de cada um deles. A todos, o nosso muito obrigado. Gostaria muito obrigado. a nossa associação Anamukari, desde dia 22 de janeiro de 1995, a necessidade que nos obrigou a formar esta associação é de vermos muitas dificuldades aqui na terra natal que calculamos a Anamukari. Vendo as necessidades do povo, na área de educação, as crianças fora de ensino, andam a distâncias de longo curso, 10, 15 quilômetros a pé à procura das escolas, vir aqui na sede municipal, vermos o povo a sofrer sobre os transportes de Luanda, perdão, de Malandes, a Caculama, o pessoal a pegar valores que eles não conseguem ganhar durante um mês e nós vimos que tínhamos que nos ajuntar ao governo para apresentarmos essas dificuldades. Individualmente, não podia fazer, mas sim, na coletividade, isso é que nos levou a criar a Associação dos Amigos, Associação dos Amigos e na atuais de Anamukari, Anamukari, para ver se com as nossas preocupações, com as opiniões, sugestões ao nosso governo, possa vir atender este povo que carence um apoio à parte do governo. Isso é que nos obrigou a formar essa Associação em Luanda e agora estamos aqui no município de Caculama, que é Bucari, para que um conjunto façamos alguma coisa nas opiniões e sugestões ao nosso governo municipal que ele vai levar as nossas preocupações ao governo provincial e central para atender as dificuldades deste povo. E estamos a trabalhar solenemente com aquelas pessoas que já estão maduras nas associações, com as suas ideias, palestras que vai inducidar este povo para sairmos dessa crise que o povo está passando. Isso é que nos leva, nos obriga a convocar ou pedirmos os sobras da área os moradores que são os associados e vamos levar, transmitir essa palavra nas demais pessoas para que o governo possa rever e resolver minimamente daquilo que nós somos. E a nossa preocupação, a primeira preocupação, estamos inclinados na agricultura, temos que arranjar área para desenvolver a agricultura, depois vamos na educação, vamos solenemente numa outra área para o bom desenvolvimento. O comércio dá uma forma de criar cooperativas, cantinas e lojas nos bairros. há crianças que vivem distante com os pais, falta de hospital lá na zona mais longe, lá no caso da mãe até que a mãe embura tem ganheme, quando a pessoa dá crise, não consegue, nem consegue, nem sabe como ultrapassar a distância ou à noite ou de dia. no campo da saúde o que nos preocupa muito é a estandela que está distante da sede municipal. Quando um cidadão ou um morador apanha a crise da doença ou ele ou a mulher ou um dos filhos, a falta de meio rolando que os transporte não sabe como suprir essa situação da doença que lhe surge à noite. E para andar aquela distância toda, no caso de Manheburu, Tenganém, há mais de 25 quilômetros até quando chegar aqui na sede municipal o doente automaticamente está aparecendo. E nós queremos incentivar isso no governo para ver se que construa os postos de saúde nas zonas rurais onde é que o povo precisa esta saúde. E na área de educação é fazer as escolas primeiro e segundo nível nos bairros, nas zonas rurais e primeiro ciclo aqui na sede municipal que é o ensino médio. Médio. E outra parte é a vivência do povo. Os transportes coletivos à necessidade que o governo reabite as estradas. as estradas. A estrada que vive mais distante o médico já começou o governo já começou a fazer os postos médicos de saúde nas zonas. Mas da maneira que estão as estradas não há nenhum técnico de saúde que vai aceitar meter o seu meio rolante naquela estrada que está em péssimas condições. A necessidade que o governo primeiro reabite as estradas depois de verão as estradas com os postos médicos lá nas zonas rurais vai aparecer técnicos para ajudar este povo que carece essa assistência médica. E na educação é a mesma coisa. E no transporte coletivo Malange Kakulama ou Mucari primeiro precisa um autocarro para apoiar o povo. esse carro coletivo vai ajudar o povo a partir de Malange até Kambundigatemo a linha está em coconforme está em ação o povo vai ser ajudado ao mesmo tempo vai se sentir tranquilo naquilo que o povo precisa com a ajuda do governo. E nós queremos que essas coisas sejam pelo menos atendidas rapidamente segundo as pessoas do governo. Trouxemos algumas propostas mas não vamos obrigar o governo a sentar-me impedir para ajudar este povo. Proposta que trouxemos o governo vai saber definir de curto médio e longo prazo. O governo saberá como definir as propostas que nós trouxemos aqui no município de Mucar para ajudar este povo. O nosso muito obrigado. Eu sou Francisco Antônio Mendes nasci aos 20 de março de 1966 em Capulama Mucar no local onde nos encontramos hoje. Sou formado em equipamento de aviação militar. Sou reformado do exército. Atualmente trabalho na associação como secretário-geral cujos objetivos da associação de Mucar são a integração para o desenvolvimento de toda a população daqui de Mucar. Atualmente a direção de Ana Mucar encontra-se em Luanda na Viana mas o nosso objetivo hoje que nos encontramos aqui em Capulama é para que no futuro seja transferida para aqui uma vez terá aqui a sua sede permanente. Por que que nós constituímos a associação e queremos pedir às pessoas para que também faça parte desse grupo e para cada um puder com pouco esforço que puder se juntar aos outros porque só assim é que podemos em parceria com os outros podermos fazer algo melhor. Então nós estamos aqui e mas na qualidade do secretário-geral peço que as outras comunidades e as pessoas que poderem apoiar que apoiem a associação para se desenvolver porque só assim é que teremos um município próspero um município a nível do município um pouco mais desenvolvido porque chegamos estamos a ver que quase carece de tudo aqui em Caculama temos faltam algumas infraestruturas pretendemos também de apoio não só local pretendemos de apoio também a nível de fora quero dizer assim a países de fora estrangeiros que possam nos apoiar e juntos nos caminharmos porque com mais apoio com mais integração e com mais pessoal aqui na associação tenho uma certeza que podemos ser juntos melhor então eu penso as pessoas que me ouvirem a nível local ou a nível mundial que apoiem a associação dos amigos naturais de Muncar cuja sede será em Caculama a qualquer nós estamos disponíveis e o meu endereço eu quero aqui dar o meu número de telefone que é o 914-385-362 atualmente eu resido em Luanda só estou aqui em missão de serviço porque viemos aqui com uma comitiva e todos os esforços que nós iremos fazer aqui tenho a certeza que depois de termos feito tudo iremos fazer o balanço e do que nós estamos a ver atualmente as coisas estão a correr a mil maravilhas agora convidamos as pessoas que poderem ver essa reportagem que estamos a passar que visitem aqui o local porque só constatando é que tudo será possível e daí poderemos apoiar então nós queremos também parceria queremos parceria a nível de educação a nível da cultura a nível do esporte e mesmo a nível de empresarial as pessoas que poderem fazer aqui algo porque que carece quase de tudo é que os negócios qualquer del dá e o município de Mucário ou seja Caculama encontra-se bem localizado a sua localização é fácil para quem sai do Luanda até a Muxico é uma via com muito bom acesso então convido a todos quantos poderem nos ajudar que estamos juntos porque só juntos poderemos fazer melhor obrigado eu sou Pedro eu sou Pedro Dalla Quinguangua nasci nesse município de Mucário no bairro Dalla Quinguangua nos anos 66 tenho 47 anos tenho 47 anos estudei os meus ensinos primários sou oficial da reforma e sou sou soço dessa associação já 16 anos e pretendo o desenvolvimento que eu pretendo esta associação é para promover em termos de educação saúde e bem-estar da essa comunidade da associação desde um bocado e pretendo mais ver carentes pessoas carentes de meninos físicos que a associação olhasse para essa gente de uma forma positiva Paulo João Ferraz secretário junto à administração e finanças pretendemos que a associação junto aqui ao governo municipal faça o desenvolvimento de atividades para as comunidades pelo menos que se se construa as escolas postos de saúde desenvolvimento da comunidade em questões de habitacional pretendemos que haja empresários a desenvolver o município que haja mais construção para a habitação dos populares enfim pretendemos uma ajuda especial aos organismos exteriores que possam ajudar o que a associação desenvolve que tenha infraestruturas para o desenvolvimento da associação que tenhamos alguma sede para os associados que a sede seja feita que estamos aqui enfim esse é o objetivo fundamental que nós temos aqui para congregarmos os associados da organização chamo-me Zé Armindo sou natural deste município de Mucari com sede em Cacolama eu julgo que é necessário de facto a criação desta associação denominada Proana Mucari é preciso que haja associações para poderem colaborar e contribuir ao lado da administração municipal para o desenvolvimento deste município tendo em conta de que ele é espaçoso e de facto possui muitos problemas só com a intervenção de todos nós que podemos minimizar as dificuldades porque é preciso criar as condições para os beneficiários deste município é preciso que haja escola haja posto de saúde haja estradas desenvolve-se as atividades agrícolas se necessário podem vir a ser mecanizadas para poderem produzir o máximo eu sou António Geraldo Domingos sou assistente social e na associação dos naturais e amigos de Mucari sou conselheiro vejo que é uma oportunidade que a associação tem a nível do município de Caculama no sentido de que poderá ajudar o desenvolvimento local para que combate a pobreza a exclusão social a associação tem vários membros com trabalha em várias áreas uns são professores outros são enfermeiros médicos diferentes profissões e achamos com esse apoio que a associação tem pode ajudar a administração local no sentido de dar os inputs necessários para que se desenvolvam um pouco mais nas áreas de educação saúde formação profissional agricultura porque o que nós vemos a nível da agricultura aqui é mais agricultura de subsistência que tal agricultura mecanizada assim comparada a outros países é a tempo visitei o Brasil enfim que aquela experiência é importante trazer aqui também a nível da associação nós temos possibilidade de trazer pessoas de fora pessoas de fora no sentido de poder olhar para ajudar a observar as dificuldades do povo naquilo que é necessário e levar essas experiências para ver se podem vir aqui empreendedores no sentido no sentido de ajudar dar aquela força que o povo necessita tudo no combate à pobreza que é o programa do governo do período passado e dar continuidade é um programa que dá oportunidade das localidades como essa área rural desenvolver por si e ter esse maior impulso no desenvolvimento sustentável então nós queremos também a nível daquilo que os apoios que podemos conseguir de outras pessoas assim por exemplo trouxemos a quem calculava o consultor com vasta experiência na área da tecnologia então vai ajudar de certa medida levar essas experiências para o Brasil quem sabe outros países do mundo também a gente pode conseguir trazer pessoas e poder dar um empurrão naquilo que é necessário mas isso parte do princípio de uma organização a partir dos filhos da terra cooperando um pouco com as autoridades locais no sentido de ver quais são as áreas fundamentais as áreas como a área dos jovens os jovens precisam da formação nós pensamos que colaborando com algumas instituições universitárias institutos médios podemos os jovens tirá-los daqui e irem se formar fora e virem capacitados esses formados podem também formar os outros aqui é nesta vertente em que a associação está se batendo então pensamos que isso é fundamental e isso vai ser uma uma forma aquilo que os ingleses falam em power fazer com que cada localidade possa por si só fazer o esforço de empreender para o seu desenvolvimento sustentável então lá no lugar achamos que tem a força para tal e pensamos que isso vai dar certo obrigado que o seu desenvolvimento está em uma poder temer e ah como a que a atuar salva muitos seus filhos toma-nos pela nossa dependência por almas o passado no sexto o seu governo trabalhou em todo, andou na paz de revolução, pelo poder popular, a impunidade de verdade, o seu povo passou na sal, mas perdoou-se a força e liberdade, pela glória dos nomes africanos, na chefe dos combatentes ao lado, solentário e o mundo sobrevino, outros no nosso grandeza par, pela força e previsíveis na loucura, agora a paz de revolução, Vem o poder popular Vai comigo a liberdade Usou o povo, mas só nação Amor da paz, Deus eu não sei Vem o poder popular Vai comigo a liberdade Usou o povo, mas só nação Amor da paz, Deus eu não sei